Uivo! Olha pra trás, uivo! Olha pra trás o caramba! Olha pra trás, cara! Hã? Pai! Eu vou encontrar outros guardas pra você, vou encontrar gente melhor, foi bom que morreu, vou atrás de uma outra segurança, ainda essa semana, mano, ainda essa semana! Hã? O que que é isso? Hã? Tênis aqui, eres cabeça de fósforo. Eu sou a irmã del Chapo, e eu vim aqui, em nome dele. Hã? Andale, quem é isso aqui, eres o cabeça de fósforo? Ô cabeça, vai falar com a mina não, pô? Não, mano, calma aí, parça. E aí, moça, beleza? Quem que é tu? Eu sou Rosalia Chapo. Tô a irmã del Chapo. Estou aqui para tratar sobre uma promessa que Joy fez ao meu irmão. Ah, tá. Seu filho seguranças, seu filho fez maior confusões lá dentro da ilha e o Chapo me mandou aqui para tratar com você sobre esses assuntos. Não, 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 tudo bem, tudo bem, eu tô ligado. Mas assim, já falo pra tu aí que não foi bem uma promessa no bagulho não, certo? Foi mais um comentário assim por cima, mas eu vou honrar minha palavra, tá bom, moça? Vou honrar minha palavra aí e tudo mais. Fazer o seguinte... Ô Magrelo, abaixa aí a arma, Magrelo. Calma, calma, tio. Faz o seguinte, pega o carro da moça aqui, certo? Certo. Ô RK, já sobe com a velar aí? Drica também sobe na velar? Ruivo já sobe na velar, mano? E a moça aí, ó, com todo respeito, vamos no canona ali que eu já vou te mostrando ali a favela, tá bom? A gente troca uma ideia ali. Ah, tá bem aí, tá bem aí. Olha a cabeça, meu parceiro, chega aí só um minuto. Que isso? Fala aí, Magrelo. Ô cabeça, tu nem conhece a mina direito, você já vai pôr ela pra dentro da favela? Você não mandou o chapo, meu mano, 100% seguro aqui. Vamos lá, sobe lá, sobe com o carro dela, bora. Ah, foi mal aí meus manos ali, mas toda segurança é possível aqui na favela, né? Tá ligado, né, como funciona, né? Sim, 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 eu entendo, sem problemas. Então, tudo bem, vamos lá pra gente poder conversar direitinho. É, cabeça de fósforo, realmente a sua favela é muito bonita. Não, valeu, valeu. Bonita e organizada. Não, por enquanto a gente ainda tá tomando conta, mas enfim, né? Te tirei de lá, já te mostrei minha favela toda. Eu fiz aí a tal promessa que você tá dizendo, né? De segurança pra ilha, é pra isso que a gente tá aqui. Olha aí. Olha aí, sim. Aí, é o seguinte. Aqui, eu peguei e juntei aí duas equipes. Dois tipos de equipes aí de segurança que eu acho que pode ser válido pra ilha lá do seu irmão, certo? De um lado ali, ó, a gente tem os maiores bandidos mais perigosos que já saíram aí. São ex-presidiários e tudo mais, certo? E do outro lado ali são ex-militares banidos que fazem alguns trabalhos sujos hoje em dia. E já te adianto, nem adianta me perguntar de onde que eu tenho o contato desses caras aí. Que o que importa é isso. Qual que você vai querer? Você vai querer os ex-presidiários aí mais perigosos aí, tenebrosos que tem? Ou você vai querer os ex-militar banidos ali que faz trabalho sujo hoje em dia? É contigo. Hum, certo, certo. Bom, essa é uma decisão muito difícil. Aê, sem maldade, já vou te dar uma dica aqui. Escolhe os ex-presidiários ali que os caras é barra pesada, certo? Os caras é bandido periculoso louco, mano. Muito pelo contrário. Eu vou escolher esta equipe. Esta equipe vai ser a minha equipe. Vocês aí já estão liberados, ok? Eu já fiz a minha decisão. Esta vai ser a minha nova equipe. Então, beleza. Aí, rapaziada aí, ó. Bandidade toda aí, ó. Estão aí carburando o bagulho. Pó vazar aí que vocês não foram escolhidos não, certo? Agora você, ô Rosalia. Vem cá, rapidão. Caraca, mano. Enconta aí, encosta aí. Fala com o tu aí. Fala pra você. Decisão difícil que você tomou e errada, tá? Você escolheu péssima aí. Você devia ter escolhido. Eram os caras lá, os bandidos periculosos lá. Os ex-presidiários. Que com certeza eles iam pegar aí, certo? Ia proteger muito melhor aquela ilha, tio. Muito pelo contrário. Eu fiz a escolha certa. Inclusive, já vou dar a primeira missão para eles. Ixi, nossa senhora. Que linda, gente. Que maravilhosa. Olha isso. E, Rosalia. E, Rosalia. E, Rosalia. E, Rosalia. Falou com eles ali, ué? Já deu a primeira missão? A primeira missão foi dada. Vamos ver se eles conseguem fazer com eficiência. É, mas eu tô achando aí que você poderia, pelo menos, me falar. O que você falou pra eles aí? Qual que é a primeira missão ali? Qual será a próxima missão? Você já vai descobrir. Que que é isso? Que que é isso, pô? Que que tá pegando aqui no bagulho, mano? Quietinho, rapaz. Que que é isso, mano? Que que é isso? Tira a mão de mim. Tá me levando pra onde? Tá me levando pra onde? Me tira daqui, mano. Tá me levando pra onde? Tá maluco, mano. Não tem a calma, rapaz. Não tem a calma. Que que é isso? Não, não, não. Tem mala não, pô. Você tem que ter mala não, pô. Isso mesmo. Tem que ter mala não, pô. Você tem que ter mala, isso mesmo. Me tira daqui, mano. Ô, 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 que missão é essa? Que parada é essa, tio? Tá maluco? Tá maluco? Anda, Lê. Vamos seguir com a missão. Onde é que eu tô? Tirou minhas armas, tirou minhas roupas, tirou meus bagulhos aí. Eu já sabia que eu não podia confiar em vocês. Eu já sabia. Tô irmão mandou você vir atrás de mim pra me matar, né? Como é que eu fui cair nessa tua beleza aí? Como é que eu fui ser burro nesse nível? Quando eu tirar essa máscara aqui, você vai ver o seu. Quando eu me soltar. Para, cabeça do Fósforo. Tu e eu sabemos que você não é novato. Tu sabes muito bem e eu sei muito bem que você só está esperando o momento certo pra me atacar. Vai, anda-lhe. Se solta. Tire sua máscara. De brincadeira, como é que ela sabe? Onde é que eu tô? Que cativeiro é? Peraí, parça. Que lugar é esse aqui? Que ideia é essa aqui, mano? Não me parece um cativeiro, né? E qual foi, mano? Aqui é meu apartamento, cabeça do Fósforo. Ah, entendi. Qual foi as ideias suas, né? Mandou aqueles caras lá pegar e me sequestrar pra quê? Pra me trazer pro seu apartamento, né? O que que é? Tá me querendo pra você, por acaso? Até parece, né? Ah, você é bem inteligente, né? Acertou. Acertou em cheio. Ah. Mas vamos direto ao ponto. Percebi que você está com interesse em mim, né, cabeça do Fósforo? Eu percebi aí, você me apresentou sua favela, você me tratou super bem desde a primeira vez. Isso que você nem me conhece, né? Não vou brincar contigo, não, certo? Não vou ficar de dois papos pra cima de você, não. Realmente, quando eu te vi ali descendo daquele carro, foi a primeira vista mesmo. Foi meu tipo, tudo mais. Gostei aí do jeito que... Enfim, tô com bastante interesse mesmo. Aí, quer saber, eu tô com bastante interesse mesmo em você. E eu vou te garantir que a oportunidade aqui não bate uma vez na porta não, tá? Se você quiser, eu também quero. E nós estamos esperando o quê? Não fui o primeiro, nem ser o último. Mas sei que o causarei, pra serte sincero. Um Deus é o que te ensinou o que podes fazer com a minha pele. Yeah, 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 yeah. Baby, se nos dá, yeah, yeah. Será o que será, yeah, yeah. Nós vamos matar, yeah, yeah. Toda essa curiosidade. Baby, se nos dá, yeah, yeah. Será o que será, yeah, yeah. Nós vamos matar, yeah, yeah. Toda essa curiosidade. Só eu sei descer a lunar. Só tu comeser o pastel. Com estilo sempre te vas. Pero te vienes com o prazer. Me dijiste, não quero nada. Caraca, que dia maravilhoso que a gente passou, hein? É verdade. Fazia tempo que não me divertia tanto. Nossa, eu também tava precisando relaxar, tirar um pouco aí desse estresse de favela. E você foi muito boa pra mim hoje, tá bom? Você... E eu concordo com cada palavra que você falou. Quer saber? Eu acho que eu não devo ficar esperando pra isso, não. Pra que eu vi que tem aqui. É isso mesmo. É isso. O quê? Rosalía, você... Você quer namorar comigo? Hã? Como... Como assim? Esta... Esta pergunta já agora tão... Tão... Tão rápido? É... Eu... Eu... Mas... Eu... Eu aceito. Hã... Eu já sabia. Aqui é o crime, mano. Vem cá. Eu já sabia. Quando eu te vi assim, não teve como. Foi a primeira vista. Você tá ligado, Rosalía. Você tá ligado, né? O bagulho é isso mesmo. Vai ser minha parceira no crime. Eu senti o mesmo. Ó, seguinte. Amanhã, vou te levar pra conhecer meus filhos. Minha quebrada. Meus amigos, meus parceiros, todo mundo. Fechou? Tá. Tá bom, tá bom. Você é louco, mano. Até, minha vida. Tá maluco, mano. O bagulho. Vou esperar a sua ligação, hein? Opa, demorou, mano. Demorou. Você é louco, parça. Estourei. Estourei, véi. Ih, rapaziada. Aí. Tô achando que alguém tá indo rápido demais no pote, hein? Não é não? Então, mano. Cabeça já tá namorando a mina? Pediu em namoro? Esse negócio tá muito rápido, fi. É, irmão. Bagulho aí, meu parceiro. Conheço cabeça de fós faz pouco tempo, tá ligado? Mas aí. Tá temperando a carne errada faz muito tempo. Então, eu tava achando que ele tava na churrasqueira. Tá nada, ó. Tá ali, ó. Só de love, love aí, ó. Cês viram ali a cara dos fios dele? Olha ali, ó. Tudo com cara de bunda, nervoso. Olha lá. Olha lá, Magrinha. Depois, pra trocar ideia com eles ali, vai ser difícil, hein? Olha lá, hein, cara. Mas não vão ficar na nossa, hein? Olha ali, mano. Não dá a nossa opinião no bagulho não, hein? Cê é louco. Ele se envolve. O chão tá apaixonadão mesmo, mano. É, mas os fios... Dá pra ver de longe. Os fios não tá com a cara boa, não, cara. Esse negócio aí do cabeça tá namorando já, nesse romance. Sei não. Tô achando rápido demais. Tô achando, meu. Então, foi rápido pra caramba mesmo, mano. Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Eu acho que já tá no momento certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, então. Vamos falar com eles ali. Vamos fazer um brinde e tal. Vamos comemorar. Não precisa ficar nervosa, não. O bagulho ali é eu e você. Cê tá comigo, tá bom? Cê tá comigo. Cadê? E aí, tropa? E aí, rapaziada? Ô, ô. Aí, ó. Foco no bagulho aqui, ó. Foco no bagulho aqui, certo? Boa, boa cabeça. Foca aí, mano. Foca aí. Parada é a seguinte, mano. Quero pedir um brinde aqui, mano. Quero pedir um brinde aqui, certo? Deixa eu encostar com vocês aí, mano. Cadê? Deixa eu pegar meu copo aqui, mano. Aí, bagulho é o seguinte. Quero puxar um brinde aqui, certo? Especialmente aqui pra Rosalia apresentar vocês aqui. Ela tá fechada comigo. Minha nova parceira. Minha nova namorada. Queria puxar esse brinde aqui em homenagem a ela. Pra deixar claro que eu tô bastante apaixonado. Gosto muito dela no bagulho, certo, mano? E que as ideias é essa aí, mano. Tô namorando ela. E pode dizer que o cabeça tá feliz, tropa. Tô feliz, mano. Ó, aí sim, cabeça, meu parceiro. Tô com junto, mano. Deus abençoe aí o relacionamento de vocês aí, hein. De certo, mano. Tô com junto. Valeu, valeu. Valeu, Broncos. Valeu, valeu. Visão, hein, cabeça. Visão, meu parceiro. Tô com junto. Parabéns aí, mano. Sucesso, hein. É, nóis. Valeu, 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 mano. Valeu todo mundo aí. Com licença, com licença. Joy, quero aproveitar o momento para falar algumas palavras. Aproveitar que tá todo mundo aqui reunido, sabe? Algumas coisas importantes. Cala a boca, você não tem que falar nada, sua amante. Você não tá sabendo, não? Meu pai é casado. O que você tá fazendo aqui? Que vergonha desse amigo. É, minha irmã tem razão. Você, pai, você tá com uma interesseira, isso sim. E outra, você tá sendo infiel, você tá traindo a Juju. O que você tá arrumando, pai? Hein? Vocês estão de brincadeira comigo? Tão ficando louco? Ô, pai, quer saber? Eu, Jeffim, Mochilinha, Caju, nós não vamos nem ficar perdendo tempo aqui discutindo com você, tá? A gente vai pegar e a gente vai embora. Você não fala onde tá a Juju? Então, a gente só vai voltar quando a Juju aparecer. Vamos, gente. Vamos embora. Cadê minha mãe? Quero saber da minha mãe. Você é casado, cabeça? Como assim? Joy, estou com um homem casado? Isso não pode estar acontecendo, não pode. Meu pai é casado. Não, 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 não. Pera aí, pera aí que eu posso explicar. Explicar o que, pai? Explicar o que? Você é casado, pai. Você é casado sim e essa interesseira aí tem que sair daqui, pai. Ela tem que vazar. É isso mesmo. Vaza daqui, sua amante. Você tem sorte que a minha mãe sumiu. Porque se ela tivesse aqui, você já tava morta. É, pai. Quando ela vem, cara, você vai ver o que é bom. Você tá sujando a sua imagem por causa dessa mulher aqui. Ela não deveria estar aqui, não. Anda, pai. Vocês já estão me estressando. Vocês não vão embora porcaria nenhuma, não. Vocês param de perguntar. Cadê minha mãe? Pai, cadê a Juju, pai? Cadê a Juju? Chega de mentir. A gente quer saber. Cadê a minha mãe, pai? Para de mentir. Ei, pai. Responde, pai. Responde. Cadê a Juju, pai? Cadê? Cadê a Juju? Cadê a Juju? Cadê ela o caramba? Ela não vai voltar. Já chega. Vocês já estão me estressando. Ela não vai voltar. Ela não vai voltar porque ela morreu. Vixe, mano. Que clima ruim, velho. Ei, mano. Ei, tropa, vamos embora aí, mano. Vamos embora, vamos embora. Que o churrasco virou um velório agora, mano. Vamos embora, vamos embora. Aí, papo reto, Tony. Com você, anobada nessa fita aí, irmão. É isso mesmo. Ela morreu. 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 Ai, que dor no coração. Eu não acredito que ela morreu, pai. Eu não acredito. Que dor. É o que reta pra gente é chorar, meus irmãos. É chorar mesmo. É chorar. É chorar. É isso. É isso. Ai, meu Deus. Como assim a mãe de vocês morreu? Eu não sabia. Ai, crianças. Calmem, calmem. Ó, vem aqui. Ah, Joey. Joey, vou fazer esse papel muito bem, tá? Eu sou a nova namorada do pai de vocês. E eu posso ser também a nova mãe de vocês. Eu prometo dar o meu melhor. Nova mãe? Você? Você? Já sei. É que a minha mãe não tá aqui pra se defender. Eu vou fazer isso por ela, então. Eu vou acabar com você. Hã? 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 Caju, para, Caju. Para, Caju. Solta ela, Caju. Solta ela, Caju. Chega. Para com isso, gente. Para com isso. Para com isso. Se solta. Se solta as duas. Para com isso. Para com isso. As duas. Larga, larga. Larga o cabelo dela. Larga, Caju. Larga. Você também. Larga o cabelo da Caju. Larga o cabelo da Caju. Para as duas. Para as duas. Para as duas. Eu não quero ver grita. Chega. Chega. Acabou. 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 Chega. Chega. Acabou. 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 Chega com isso. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Chega. Para de brigar as duas. Ai, tá vendo o que você arruma? Para, para. Chega. Parou você também, Rosalia. Para. É, pai. Para. É bom parar mesmo. É bom parar por aqui. Porque você, você acabou com a nossa família. A gente não se considera mais o seu filho. Não se considera mais filhos seu, tá? A gente vai embora. Você acabou com a família. Você acabou com a família de fósforo. Vamos embora, gente. Como é que é? Como é que é, mano? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. O que é que eu fiz, mano? O que é que eu fiz? Meus filhos estão indo embora? Será que realmente eu, eu estraguei a minha família? Não é possível, parça. Não é possível que eu tô sem razão nessas ideias. Não é possível, mano. O bagulho é. Quem é que tá com razão nisso? Eu? Ou os meus filhos? Eu não acredito. Eu? Eu? Legenda Adriana Zanotto